Música O New Amsterdam foi o primeiro hospital público da América. Os pacientes não precisam de plano nem de dinheiro. Ora, com quantos diretores você já trabalhou? Sim, em cinco anos. Max Goodwin, em que posso ajudar? Ah, que gentil. Bem-vindo ao New Amsterdam. Eu realmente espero que você exerça a medicina nesse hospital porque... Sei lá, é o seu trabalho, né? Eu vou continuar a fazer discursos ao redor do mundo porque você não pode pagar pelo tipo de publicidade que eu dou a esse hospital. Eu volto na semana que vem e vamos almoçar no Tavern. Se ela voltar, ficamos com ela. Trabalho pra vocês, pra que trabalhem pros pacientes. Será que todo mundo do departamento de cirurgia cardíaca pode levantar a mão? Bacana, obrigado. Estão demitidos. Qualquer departamento que coloque o faturamento acima dos cuidados, não importa o quanto ganhe pra esse hospital, vai ser desmontado. Agora os chefes de departamento, levantem as mãos, por favor. Eu não faço ideia de como conseguiram manter esse hospital funcionando com tão pouca ajuda. Muito obrigado. Podem ir e nos vemos nas suas alas. Abraço. Oi. Meu nome é Alan. Eu escrevi meu nome aqui. Chamamos o senhor quando houver um médico disponível, tá? Lloyd Reynolds? Max Goodwin. Eu me lembro de você de uma hora atrás. Eu li os seus arquivos. Foi o que menos faturou no departamento. Não gosta de cirurgia? Porque meus pacientes não precisavam. E existem outras formas de ajudar as pessoas, além de abri-las. Eu tô te readmitindo. Pra administrar o departamento de cirurgia cardíaca. Nós não temos esse departamento aqui. Então monta um. Traz um médico aqui. Eu achei uma passagem de avião no bolso dele. Todo mundo, pra longe do paciente, ponham as máscaras agora. Temos um paciente de emergência da Liberia, apresentando todos os sinais de malária, vírus de laça... A primeira coisa que fazemos é ligar pro prefeito e pro controle de doença se suspeitarmos do vírus ebola. Todo mundo que interagir com o paciente vai ter que usar o equipamento de proteção individual o tempo todo. Nenhum contato, nunca. Era o vírus laça, que também é mortífera. O vírus laça pode ser tratado com medicação antiviral. Não achei que fosse voltar. Nem eu. As pessoas estão animadas, Max. Pela primeira vez em muito tempo, estão animadas de novo em serem médicas. E eu também quero isso. Eu posso ajudar você. Obrigada. Obrigada. Obrigada.